Bem-vindos! Essa é a segunda parte da nossa primeira aventura Gabriel Knight, The Sins of the Fathers Agora nosso personagem já deu uma geral na lojinha, no sebo dele Agora nós vamos para o departamento de polícia Encontrar o amigo Mosley O cara que ele prometeu colocar no livro Mosley's Office É muito bonitinho o cenário, olha, que lindo Tá certo que isso é uma imagem de chapada, né? Os half-grills preventam o Gabriel de abrir essas janelas Além disso, alguém o veria tentando Vamos lá, dá para andar mais rápido? Ah, nossa! Talvez... Um grafito aqui Hm, eu deveria adicionar o Mosley para o hato Parece uma foto O meu instinto de jogadora de adventure game de longa data me diz Alguma coisa vai acontecer aqui Ah... Não! Oh, caramba! Ok, rápido Jogo point and click, você tem que tomar cuidado com os seus cliques, né? Qualquer coisinha estranha que você... Outer building... Só dá para ver, não dá para ver Tá, tá, tá Essas motos não são tão legais quanto a minha Harley Entra, PlayStation... Vamos entrar, vai Vamos perder tempo Jogo de point and click, você tem que tomar cuidado Que qualquer coisa em que você aponta Pode acontecer um desastre Retrato Retrato O chefe de polícia do Norland Um bom e abençoado cidadão Em outras palavras Nada como o Gabriel Ah, que legal Tem uma cobre Eu também achei Tem alguma coisa pra ver Tem alguma coisa pra ver Tá bom Tá Adivinha, vou ter que falar com ele O sergento parece como um pôster Pôster com um desastre 30 extra lb Entre os seus braços e os seus braços E uma coleção de consistência De um gordo gris Ou comida Em outras palavras Um típico produto Um típico produto da comida sulista americana Um típico produto da comida sulista americana E aí, Keith Tem um segundo, officer? O que eu posso lhe fazer? Vamos lá Isso aqui eu tenho a impressão Que é uma imagem que eles Sei lá, pegaram no Photoshop Sabe aquele meio Aquele leak fire Alguma coisa assim Que daí se moveram Isso aqui é óbvio que é uma imagem chapada E daí mexeram lá no Flash É, a produtora que fez isso faz que pode Ela não é uma produtora grande Eu precisava pegar algumas fotos Do Detetive Mosley Na front desk É isso aí? E quem é você? Meu nome é Knight Gabriel Knight Gabriel Knight Eu tenho algo para você, tudo bem Às vezes que você está terminando falando Eu vou te dar Tá bom Vamos falar Sobre o Detetive Mosley Eu estou aqui para ver o Detetive Mosley Ele está na cena de crime Desculpe Ah, ele não está Ele está na cena do crime Aconteceu um assassinato Onde está a cena de crime? Está relacionado com os murderos voodoo? A informação de crime é a polícia Confidential Não vai falar Nós não precisamos mais Olha, você perdeu E provavelmente já está lá Diz-me sobre você Você me? Eu sou o deputador Frick Por quê? Frick? Isso é certo Você tem problemas com isso? Não Não Ei Gostei Você acha assim? É isso? É isso Isso significa mais para mim Do que você pode saber Vodô 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 Cualidade Vodô Vevão Vergo Vodô 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 Ela não é ruim. É longe. Você só pensa nisso, né? Será que eu posso... Obviamente... Obviamente eu não vou poder, mas vou tentar. Bom, vamos lá inventar o que tem de bom aqui. As fotos. Ah, pra que tanto... A foto do detetive, que ele é amigo, na época que tinha cabelo. Tá, vamos olhar... Essa aqui agora. Posso fazer mais alguma coisa? Tá, eu já entendi. Não funciona então, tá. O que? O que? Ah, essa aqui é pra tipo... Juntar objetos. Ah, não vou precisar disso agora. Tá indo. Tá. Tem que descobrir onde é a cena do crime. Departamento de Polícia. Ah, aqui é a minha lojinha. Aqui, vamos nessa... Ah, tá fechada. Também tá fechada. Caramba. A escrava. Vamos aqui na praça. Isso é algo tudo legal. Engraçado, pra quem jogou o jogo original de 1993... Eles foram muito, muito, muito fiéis. Muito, muito fiéis mesmo. Tá igualzinho. A diferença é que os gráficos são bem melhores. E aí, fi? Tem um beck aí pra mim? Ah tá, entrou uma outra conversa no meio. Ah... Oi? Cavalo... Faz sentido. Falar com a estata? E aí, fi? Beleza? É... Ah, eles não gostam de mímicos? Mímicos são legais. E aí? Você devia estar tocando um tambor que não tá aqui, fi? Ok, Junban. Inventiva sempre com o seu... Eu nunca! Deixe-me alone, você... você... você homem! Tá rolando alguma treta aqui que tá cortando o diálogo. Vai, anda mais rápido, fi. E você, policial? E aí? Tá patrulhando o parque ou tá... Na folga, os dois. Bom dia, policial. Sim, você também. Continua a ir. E aí? A banda do Jazz do Jazz tem bastante boa. No entanto... Deixe-me alone. Vocês homem? É o menino que tá causando aqui. Tá. Não é muito boa, não. Não tô achando. Tá, tá. Dá pra sentar? Tá. Vamos pra cá. Aqui eu vou pra catedral. O anjinho. Pelo menos o querubim não tá muito aí com as doações. Dá pra roubar? Gabriel pode precisar doar, mas ele não consegue fazer uma donação agora. Eu não quero doar, eu quero roubar da caixinha de saco. Confissionário. Confissionários curtas são uma presença antiga. A presença antiga fazenda na esquerda da caixinha. Alguém está naquela confissão. Gabriel vai ter que esperar. E aqui eu posso entrar? Tá. Aqui sai pro mapa. Ah, já entendi. Bandeira. Isso não vai durar. Espera chegar 2001. Você viu quanto vai ser a harmonia entre os povos. Não que em 1993 já houvesse tanta harmonia, né? Tá, esse mímico aqui... Tem alguém que vê, Joe? Desce. 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 Pegar uma flor. Eu não preciso de flor. Eles provavelmente vão se derrubar na minha bicicleta, de qualquer forma. Parece tempo que eu joguei esse jogo. Eu sei que tenho que fazer alguma coisa com esse mímico, mas... Oxi! Não precisa. Agrediu, rapaz. Ele não é o meu tipo. Nem o meu. Oi, mímico. Ah, ele tá me seguindo. Oh, me segue, seu bosta. Aqui, seu bosta. Aqui, me segue. Ah, já lembrei o que eu tenho que fazer. Aqui! Vem cá, me segue. Já lembrei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que levar esse mímico para o policial ali. Vai! Eu nunca. Deixe-me alone, seu... Você... 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 Eu imagino que deve ser uma... Ah... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, me olha. Não! Puta merda. O que é que vocês não vão embora daqui? Vocês estão atrapalhados. O que é que vocês não vão embora daqui? Vocês estão atrapalhados. Me segue. Me segue, 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 me segue. Me segue, me segue. Você tem que chegar até aqui. Isso. Até o policial. Aê! Bloquei até uma conquista aqui. E aí? Ei, corta isso aqui. Eu disse... Eu disse... Tudo bem, senhor. Você quer alguma coisa disso? Por que você, pequeno? Tchau. Você foge muito da polícia, assim, né, menino? Tá, e aí? Opa. Tá, agora eu tenho que... Tá... Não! Ah, o rádio aqui. Tem que mexer no rádio, para saber onde é que o lutativo está. Gabriel picks up the headset and listens. Ambulance 91, have you located their crime's name? Tá. They've radioed for you three times. Did you say it was north of the Lake Retreat Country Club? South, Lakeside Drive, north of the Piedmont Pier, south of the Country Club. Aí. Man, I don't know if it's the clouds out here today or what. Good thing this guy's already dead. Everyone's having trouble. Must have been hallucinogens in the coffee this morning. It's just so misty out here or something. Hey, I see a squad car. I got a Molly. Thank God. Never got a 191. Interessant. Hey, you. Get away from that bike. Tá bom, filho. Sorry. Aí, eu descobri. Onde é a cena do crime. Agora eu rolo com o Mosley. Onde é a cena do crime? Onde é que eu tenho aqui? Onde é que eu tenho aqui? Onde é que eu tenho aqui? Tá. French Quarter. Esse bairro é muito famoso. Sabe por que se chama French Quarter? Porque tinha franceses lá. Você pode ver a cena do crime por causa do seu livro. Mas não joda para ninguém, hein? Onde é que é isso? Ih, quem chegou? Eu sei quem chegou. Lembro. O jogo de 93. Oh! Bom dia, Miss Getty. O que está acontecendo, oficina? Detetive Mosley, ma'am. Ah, nós temos um pequeno problema aqui, mas nada para você estar preocupada. Entendi. Obrigado, detetive. E bom dia, senhoras e senhores. Olha o enquadramento. Estou apaixonado. Essa é a Molly a Getty. Ela está quase perto da sua altura como a luna. Provavelmente está na sua caminho para encontrar algum cara com um ônibus agora. perto de aqui? A luna é um lugar popular para clubes de país. Se ela está aqui muito, talvez ela viu algo ou ou ouviu algo. Não, ninguém nunca vê ela e ouve nada. Eu te disse. Além disso, ele não vai se preocupar com as pessoas como ela. Não vai ser tão fácil chegar nela, filho. Pelo menos se você é uma pessoa normal. Se você é um personagem de adventure, você pode chegar nela fácil. É só usar uma pinça, uma leite de aumento e uma lanterna. Certo. Ah, levaram o corpo. Eu queria ver. Ah, levaram o corpo. Eu queria ver. Tá. Marcas. Vamos ver. Tem um padrão de linhas. Mas só uma pequena área é claramente definida. Tá certo. Fizeram voodoo aqui. Posso pegar alguma coisa? Gabriel não pode pegar as linhas sem... Ah, tá. Vou precisar. Já sei que vou precisar. É isso que vou precisar. Tá vendo? Quando você é um personagem de adventure game, tudo que você pega vai ser útil pra alguma coisa. Sangue. Vamos dar alguma coisa pra ver aqui. Tá. Me dá. Me dá. Tá. 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 Uma reação interessante de Grace. Mas, na verdade, Gabriel deveria só deixar ela lá. Tá. O sangue. Tá com voodoo na porta? Ah, eu não tenho jeito de levar isso comigo. E eu não quero. Trax. Parece que havia algo aqui. Eu deveria dar uma olhada. Claro que eu vou dar uma olhada. Pra isso que eu trouxe isso aqui, filho. Ahn. 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 Puta merda. E agora? Ih. Tem que ter alguma coisa aqui nesse. Que cacepa. Onde é que vai ter? Ih. Oh. Tá. Ahn. Ahn. Posso fazer alguma coisa? Não. A marcura fina. Tá. Acabou aqui. Aqui. Ahn. Tá. Tá. Achei. Tá. Oh. Se morre. Pode ser uma cama de alguma coisa. Me dá. Tá. Uma pinça. Por que tu tem alguma coisa? Tudo que eu trago de casa vai ser útil. Cuidado. Usa os tweezers. Para tomar a pequena, iridescente. Eu acho que é uma escala de snake. Mas ela me derrota. Que tipo? Tá. Essa cama de cobra. Tem mais alguma coisa que eu vou fazer aqui? Nossa. Esse. VUSH. Dele. Aparece em um lugar. Aparece em outro. Podia ter feito uma opção. Não. Não é pra ir embora. Ah. Vambora. French Quarter. Muito famoso em New Orleans. Tem mais alguma coisa que eu vou fazer? Deixa eu ir lá. Com esse aqui. Ah. Acho que o vídeo já tá com tamanho bom né gente. Ó. Escutei mãos na próxima. Ok? Tchau.